Olá amantes da simulação, sou Marcos Urubun, estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo de um jogo de simulação, American Truck na versão 1.46, já está atualizadinho e o reboque do Bart está como? Está fino demais, estamos com essa carga aí, hoje nós vamos levar pneus lá para Levinstown, Levinstown, uma viagemzinha curtinha, a gente está aqui em Glendive, ficou em cima do nome também, e aí está o reboque do Bart, é um Great Dane, o nome aqui é do lado, Great Dane, Everett SS Super Seal, 53, 3, 3 eixos e estamos atualmente com a versão geladeira, mas ficamos aptos a carregar qualquer coisa, você pode ver que a gente customiza o que quiser, é um reboque, vou falar cara, quem gosta de baú, quem é bauzeiro, tem que ter isso aí, eu dei muita sorte porque duas coisas que eu gosto muito, que é uma prancha, e um baú, foram justamente os mods que o Bart quis mostrar aqui com a gente, né, então a gente, com o maior orgulho do mundo, vem trazer, certo? Vamos lá então, povo? Olá pessoal, eu sou Marcos, eu sou do Brasil, essa é a nossa série para o Bart molding, Bart design, só um minuto, sobre o design, já estamos no 1.46 versão, o ATS versão, we are playing in original game with two different things i'm using uh this trailer mode and i'm using a promos canada at north right nothing more so it's uh amazing so Amém. 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Menina, não estou vendo. Vire à esquerda. Ah, parei. Parei, parei. Vou ser brincadeira agora. Vamos tirar uma foto. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?